É uma live do Manas que Viajam, onde eu vou conversar com a Lívia do Sabat Carce. Sejam bem-vindas, fofoqueiras! Eu preparei essa live, junto com a Lívia, pra gente contar uma história de uma viagem pra República Dominicana e falar um pouquinho do episódio que a gente gravou com ela pro Manas que Viajam. Sejam bem-vindos! Oi, Paulinha! Oi, Luciano! Gatíssimo! Quem quer ir pra Chapada dos Veadeiros, fala com essa pessoa que tá aí, ó, nos comentários. Oi, Cris! Gente, é o seguinte. Como vocês já repararam, ultimamente eu não tô conseguindo colocar os episódios do Manas que Viajam semanalmente. Não tá rolando. Por diversos motivos. O meu movimento na estrada, que ficou um pouco louco. A agenda das Manas. Enfim. E aí a gente respeita o tempo das coisas e faz o que tem. Então, hoje, quinta-feira, é dia de Manas que Viajam. Mas ao invés de um episódio gravado, eu vou fazer mais uma live. Já fiz isso em algumas semanas. Sempre quando eu posso, eu fico ao vivo. E hoje eu vou ficar ao vivo também com a convidada. A Lívia, ela foi participante do último episódio do Manas que Viajam, que saiu na semana passada, se não me engano. Foi o episódio 15 da segunda temporada. Lembrando, a primeira temporada do Manas que Viajam, a gente teve 23 episódios. Ou seja, 23 convidadas, 23 manas que amam viajar e que amam explorar o mundo. Eu tô descabelada, tô morta de cansaço. Hoje, quer dizer, ontem eu saí de Santa Marta, aqui na Colômbia. Peguei o busão no final da tarde, era 5h30 da tarde. E vim pra Medellín. Cheguei em Medellín, meio dia. Então, assim, confesso pra vocês que eu ainda nem tomei banho. Porque eu tô no corre, cheguei, fui ver pra onde que eu ia, tal, tal, tal. E entrei ao vivo agora. Aqui ainda são 5h da tarde. Quero dar uma esperada pra ver quem vai entrar. E aí eu convido a Lívia pra conversar com a gente. Eu tava lá em Santa Marta, gente. Conta pra vocês, enquanto a Lívia vem. Lá no Bioco Living. Não comprei shampoo ainda. Inclusive, meu cabelo tá duro. Por quê? Eu tava lá no Bioco Living. Aí a gente foi dar rolê à tarde. Fomos no Parque Tayrona, conhecer as praias, fazer mergulho. Vivi uma experiência maravilhosa com o Juan do Bioco Living. Voltei já no corre louco. E meu shampoo tinha acabado. Aí eu lavei o cabelo, assim, bem mais ou menos, tirando sal, tirando sal, tirando sal. E passei condicionador. Gente, a raiz do meu cabelo tá completamente dura. E aí ele tá até com umas ondas aqui, ó. Nem sei. Oi, oi, oi todo mundo. Então por isso que o Juan mandou aí. Shampoo? Vou comprar shampoo. Wally, você tá pedindo pra entrar, de verdade. Foi mal, tô respondendo aqui a alívio, porque ela já tá chegando. Saludos, meu amigo. Estás de Polônia? Ai, que rico. Oiê, saudades. Gente, repetindo. Toda semana, toda quinta-feira é dia de manas que viajam. Mas esse ano, desde o finalzinho do ano passado, eu não tô conseguindo fazer os episódios semanais por diversos motivos. Então, de vez em quando, quando eu posso e eu não tenho episódio, eu fico ao vivo. Hoje, a gente vai conversar com a última entrevistada do último episódio da segunda temporada, que é a Alívia. Foi o episódio 5 do Manas que Viajam. Tá lá disponível no Spotify. Tá disponível no YouTube. Quem não assistiu, pode ir ver. Tá muito legal. A Alívia conta a história, nesse episódio, da viagem que ela fez um sabático com o marido dela, pela Ásia. E aí, foi muito legal, porque ela contou o lado B da Maldivas. Maldivas pra mochileiros. Ela conta essa história, que Maldivas não é só aquilo que o povo vende, que tem esse outro lado possível de conhecer também, que ela chama de Maldivas para mochileiros. Eu adorei saber e me deu vontade de conhecer também. Deixa eu ver se a Alívia tá chegando. Ai, chegou. Oi. Bora começar, povo. Já manda essa live. Mulheres. Eu adoro que entra um monte de boy aqui, ó, pra ver as lives. Vocês têm que ir lá no YouTube também, assistir. Oi. E aí? Eu tô na fala azada aqui, amiga. Como você está? Eu agora tô em Belo Horizonte. Ai, que linda. Já, já tô chegando. Ah, contei. Ah, pois é. Era o quê? Era... Eu sempre faço surpresa. Eu do. Tá. Ó, antes de começar, eu vou selecionar um povo aqui, ó, pra eu mandar a live. Eu sugiro que todos façam o mesmo, pra gente compartilhar e ver quem que vai entrar. Vamos ver quem que vai ficar online. Tô mandando por umas manas que eu já entrevistei no Manas que Viajam. Tô mandando por umas manas que eu vou entrevistar. Manas que já viajaram comigo. Ai, sim. Chama as meninas que fizeram a viagem que você vai contar. Ó. Gente, então, como eu tava explicando... Oi, Juli. Amiga. Oi, Marfe. Gente, pra começo de conversa, eu faço o projeto do Manas que Viajam em parceria com a Marfe Teixeira. Essa que entrou aí agora. Aproveito e já segue ela, porque em algum momento ela vai fazer uma temporada também. É um projeto que a gente entrevista mulheres que viajam. Nas duas temporadas que já fizemos até agora, quer dizer, estamos na segunda temporada, né? Foram entrevistas com mulheres com as quais eu me conectei. Então, é tipo parte da história da Nath. E a Alívia é uma delas. A Alívia foi o último episódio, que é o episódio 15 da segunda temporada do Manas que Viajam. Então, o que que rola? Eu não tô conseguindo fazer a mesma proposta de episódios semanais. Mas toda quinta-feira é dia de Manas que Viajam. Então, pra manter a tradição, quando eu não tenho episódio e tenho tempo, eu faço uma live. Então, a live de hoje vai ser com a Alívia, que é do último episódio. Entrem depois da live lá no Substract, no Spotify e no YouTube pra assistir. E hoje ela vai complementar a live, o episódio, com mais uma história, que foi uma história de uma viagem com as amigas. E, bom, antes de eu continuar a falar da amiga, por favor, seja bem-vinda, se apresente pra quem não te conhece. E bora começar esse papo, que vai ser bem rapidinho, viu, gente? Não vai durar muito, não. Boa, obrigada. Boa, obrigada. Eu sou pesquisadora há muitos anos, mas eu acabei de me vir e fechei tudo pra trás, fiz um sabático. Eu fui fazer uma outra viagem com minhas amigas, que é a viagem desse sabático. E agora eu vou falar de uma viagem que eu fiz com as manas, com as amigas. Quatro anos. Estou viajante. Deixa eu fazer uma pausa. Alguém me ajuda e comenta. Vocês estão escutando direitinho tudo que a Lívia tá falando, sem cortar? Só pra eu saber se é a minha internet ou o que que tá rolando. Comenta aí. Se vocês conseguiram escutar. Sempre sou eu. Eu pergunto assim, mas eu sei que sempre sou eu. Aí, ó, a Dani falou que tá picando. Pelo menos meu microfone agora tá bom, né, gente? Tá bom, verdade. Inclusive, peço desculpas pelo episódio 15, gente, com a alívia que eu fiz, porque meu microfone tá... Tá rolando. Tá rolando. Sim, acontece. Quanto dessa viagem, eu quero saber. República Dominicana, eu tenho muita vontade de conhecer. Foi uma viagem com as manas. Quem sabe eu consiga organizar um grupo de mulheres também, hein? Pelo sabático de cátese. Vai replicar essa viagem pra um grupo aberto, amiga? Imagina só. Olha aí, eu já inventando produtos. Eu tô doida pra fazer Maldivas para a mochila que você quer topar. Já topei. Só tem um lance meio mergulho, yoga, entendeu? Não precisa nem ser de mergulho nem de yoga, mas basta. Sim. Vamos pensar nisso? Ai, nós já quero. É. Bom, próxima pauta. Mas, enfim. Essa viagem pra República Dominicana, eu acho que foi um projeto com mais quatro amigas. E por que isso é tão importante? Porque, gente, hoje em dia é muito difícil você virar pra um amigo seu e falar Ai, vamos viajar. Vamos pra República Dominicana, sei lá, ano que vem. Todo mundo tá compromisso, às vezes casado, com filhos, etc. Né? Eu já tô com uns 40, então, assim, muita gente com filhos. E já fica meio complicado sair. Então, uma coisa que a gente fez que foi muito bacana e foi inspirada, assim, no meu marido. Eu plagiei a ideia. Ele, a cada quatro anos, viaja com um grupo de amigos. E, assim, eles já fizeram essa viagem duas vezes. Então, durante cinco anos, eles ficam pondo grana todo mês, assim, numa poupança. E um deles controla. E quando fazem um montante, eles viajam. Então, eu fiz isso com as minhas amigas, assim. Durante quatro anos, todo mês, pingava uma grana, assim, numa conta que eu gerenciava. Deu o bolo, o bolão, e a gente resolveu viajar. E, gente, isso é muito legal. Porque, primeiro, o compromisso. E, outro, fica fácil. Porque, assim, tinha mês que, sei lá, você consegue depositar 50 reais, 100 reais. Tudo bem. A gente começou com pouco, 100, 150 reais. Mas, no final, a gente já estava depositando um pouco mais, 300, assim, por mês. Mas, tinha alguém também que não conseguia. Deixa para pôr no final. Não importa. Mas, você tem o compromisso de ir fazendo o porquinho mesmo, gente. Para, no final, eu conseguir ir. E, a gente, quando juntou uma grana, enfim, paramos por olhar para o mundo e falamos. Bom, para onde que a gente dá? E, pela grana que a gente juntou, não dava para viajar nem euros, nem dólar, né? Então, para viajar há bastante tempo. Porque a gente queria ficar. A gente ficou 16 dias, né? Então, a gente olhou. Bom, para onde vamos? E aí, eu olhamos América Latina, Caribe. Eu queria ir para a praia. Eu queria mergulhar. Tinha outras que queriam ir para a praia. Outras que queriam mais natureza. E fomos investigar. Costa Rica é muito caro. Pá, República Dominicana. Caímos lá. E, gente, foi uma surpresa, assim, nossa, sensacional. Acho que é um lugar muito maravilhoso para viajar. Só mulheres. Eles alugaram o carro e fizemos uma viagem, assim, a República Dominicana sem Punta Cana. Eu acho que esse é o principal, coisa importante para falar aqui. Porque todo mundo só fala da República Dominicana de Punta Cana. E, poxa, assim, nada contra. Mas, índio para a gente não fazia sentido essa coisa de resort, né? A gente queria fazer uma viagem para descobrir muito mais a República Dominicana mesmo. Alugar um carro e poder viajar livre. E foi uma viagem muito possível, assim, muito tranquila. Um lugar muito seguro para só mulheres viajando. Paisagens, assim, gente, uma natureza. Um mar, praia, assim, incrível. Em termos de grana, coisas muito acessíveis, assim, também, para poder viajar. Enfim, vai me perguntando que eu posso falar aqui sete horas. Eu amei, primeira coisa de todas, o negócio da caixinha. Criar uma conta, juntar as amigas e fazer o porquinho. Gente, sensacional. Assim, uma das coisas, total, uma das coisas, assim, que é perrengue é a gestão do financeiro. A vida nômade, então, nem se fala. Você tem que ter ali, baseado na sua média de gasto, saber bem para onde você tem que ir, qual que é o seu rolê. Senão você gasta muito ou gasta com coisa e não consegue gastar com outra. Porque manejar, gerenciar, a grana é isso, né? Você sabe o que você quer priorizar. Conforto, experiência, comida, você tem uma série de possibilidades. Então, uma das coisas também, tipo assim, você falou de viagem, você tem que pensar em dinheiro. E quando a gente está viajando em grupo, é aquele rolê, né? Aí cria o... Como é que chama aquele? Splitwise. É, Splitwise. É, a gente guardou a grana durante quatro anos. E, gente, a grana deu para tudo. A partir do momento que eu saí de casa, pé para fora, tipo, táxi até o aeroporto... E vocês vão fazendo tudo junta? Pega o táxi junta, não sei o quê. Como é que... Alguém faz essa gestão? Como é que é? Ah, minha lua é... Minha lua é em virgem, não tem ideia. Eu faço gestão feliz, assim. Gente, Splitwise, assim. E o que a gente combinou? A gente ia gastando a grana, jogando no Splitwise. E, no fim, a gente fazia, tipo, mais ou menos um balanço. Mas por mais que, em muitos momentos, a gente ficou... A maior parte do tempo, a gente ficou juntas. Porque a gente estava viajando de carro, né? Então, tudo bem. Cada homem ia buscar, fazer uma coisa. Teve um dia que eu fui mergulhar, outras foram para uma praia, outras fizeram nada e tal. Mas, assim, foi muito bacana. Porque a grana que a gente juntou durante quatro meses... E, gente, assim, sério. Começando com uns 60, 80, 100 reais por mês. Nossa grana deu para 16 dias de viagem, República Dominicana. Todos os custos incluídos, assim. Todos os gastos, inclusive presentes. Porque também, como a gente tinha trocado a grana, assim, para a dólar... Tudo que a gente foi e comprava, coisa pessoal. Falaram, a gente vai comprar uma coisa aqui nessa lojinha, tal, presente e tal. E depois a gente vê. Se precisar de pôr mais grana, a gente põe. A grana nossa deu para tudo, ainda sobrou um pouco, que já entrou para o caixa da próxima viagem. Que a gente, óbvio, já começou a fazer... Maravilhosa! Eu amei, gente. Manda coraçãozinho aí, que essa ideia é muito boa. Isso tinha que ser vendido. A gente só faz com depoimento. Se você quer comprar bala ali, faz um pouquinho... Não, gente, um pouquinho de viagem. Pega as manas aí, pega, sabe? O grupo seu... Gente, vamos começar a pôr uma grana? Isso é expectativa, assim. A gente começou a pôr... Não tinha expectativa de quando nem para onde. Deu quatro anos, assim. A gente já tinha um montante bacana. A gente conseguiu juntar 40 mil. Então, foi exatamente com um pouco mais, né? Mas foi 10 mil e pouco, assim, reais por pessoa. Quando juntou isso, a gente falou que aí, gente, 10 mil já dá para viajar. Vamos embora. Aí, óbvio, né? Dólar, euro, não dá. E aí foi a República Dominicana. E foi assim, nós, gente, com tudo. Ficamos em pousadinha gostosa. Teve dia que a gente quis ficar, assim, num lugar mais bacanudo, assim, piscina, tal. Sabe? Passeios. Vocês eram quantas? Nós éramos quartos. Ah, é legal que dá para sempre pegar um quarto que cabe todas. E fica mais... E fica um preço massa. Não precisa ficar pegando um quarto compartilhado, banheirinho dentro do quarto, coisa assim, né? Só o quarto para caber todas, assim. O carro, né? Compartilhado. Então, quando você aluga um carro entre quatro pessoas, nós, gente, ficou muito barato, assim, para poder viajar. E a gente foi para uns lugares, assim, de República Dominicana. Nossa, muito incrível. Assim, que poucos turistas vão. Outro dia, eu conversei com uma... Enfim, uma colega de trabalho colombiana, que vai muito para a República Dominicana. Ela falou que já foi, tipo, mais de dez vezes. Eu falei com ela, nossa, acabei de ir. Tal lugar que eu mais amei, tinha uma Punta Russia. Ela, Punta Russia? Onde que é isso? Foi, gente, pelo amor de Deus, né? República Dominicana, porque a gente que é brasileiro, né? A gente acha tudo pequeno. As distâncias são curtas para a gente. Enfim, então, possível demais. Em quatro horas, cinco horas, você atravessa o país de ponta a ponta. Você está no Caribe, ali na parte sul, e logo você já atravessa, já está no mar, ali, né? Atlântico, de cima, enfim. E já muda para caramba a paisagem e tudo mais, assim. Para mergulho, então, para que possa... Total. Você comentou no episódio, porque no episódio, gente, do Manas que Viajam, que está lá gravado no YouTube, no Spotify, a Lívia conta do sabático que ela fez com o marido pela Ásia. Tá foda também. Aí a gente está complementando com a live para contar esse rolê com as amigas também, que eu também achei sensacional, mas não deu tempo de a gente conversar no episódio. E no episódio, ela conta que, não, Nath, teve um... Todo um crescimento ali da relação também, que a gente passa por algumas coisas. E do lado da viagem com as amigas, como é que é isso? Mulheres juntas, assim. Também. Foi confusão. Você sabe que no patriarcado, né? A sociedade que a gente vive hoje, quando fala em mulher reunida, o povo sempre fala que, ah, vai dar treta, ah, não sei o quê. Joga as coisas para a gente não se juntar. Pois é. E é o contrário, na minha opinião. Como é que foi a experiência para você? Isso, assim. A gente voltou da viagem... Olha que nós já somos amigas há muito tempo, assim. A gente já somos amigas desde 2007, faz as contas aí. Muitos anos. E já teve uma super intimidade. Inclusive, a gente morou juntas. Muitas de nós moramos juntas. A gente morou na Espanha, juntas e tal. Então, assim, já tinha intimidade, assim, total. Mas, gente, mesmo assim, sabe? Depois de um tempo, depois de agora, assim, né? Cada um vivendo sua vida, suas coisas, né? Enfim. E a gente se reúne de novo com uma viagem de 16 dias. Treta? Zé, não teve treta, né? Porque também já tem, de novo, já tem um nível, eu acho, de comunicação, assim, uma liberdade, assim, uma com a outra. Que é muito maravilhoso. Mas, gente, e são amigas que a gente vê com frequência. Mas se você está 16 dias juntas, e eu acho, assim, círculo de mulheres é potente pra caramba. Sabe? Porque, enfim, somos amigas também que a gente tem o hábito, assim, todas fazem terapia. Todas são super terapeutizadas. Tem muitas questões, né? A gente é um círculo de mulheres que a gente gosta de sentar, assim, aprofundar um pouco, assim, as questões. Escutar a opinião da outra. Então, sério, foi 30 anos de terapia e uma viagem. E também uma delas, importante dizer, uma delas é terapeuta, né? Então, Cecília é maravilhosa. Cecília deu um gás no grupo. Tinha hora, Nath, que a gente não dava conta. Sustentando. É, mas tinha uma hora que a gente fala demais. A gente fala, tipo assim, sessão profunda. Estou duas horas ali, ó. Agora, vambora. Cada uma respira. Dá uma volta na praia. Depois a gente se vê. Vamos tomar uma. Mas é muito potente, assim, sério, assim, quando a gente se junta pra estar, assim, pra ser uma coisa além de curtir isso. Só ver o lugar, sabe? Você, de fato, aproveitar essa intimidade que você tem com suas amigas. E você realmente tá ali pra colocar essas questões. Debater, enfim, crescer junto, assim, num espaço que é longe, né? Que você tá ali relaxado e tudo mais. Eu acho que isso é muito potente e a gente faz isso muito pouco. Porque as mulheres têm esse lugar de... Ah, mas eu tenho um filho, né? Porque tem uma delas, assim, se você não tinha um filho... É a primeira vez que ela ficou longe do filho dela de seis anos. Que ela ficou tanto tempo, né? Eles ficaram dezesseis dias. Cinco anos. Ela que tem cinco anos. Então, assim, é muito mais difícil, né? Eu falo, tem várias amigas minhas que eu já tentei fazer o porquinho da viagem. E sempre é... Ah, mas é difícil. Não, mas meus filhos é complicado. Ah, mas tem meu marido. Gente, assim, é só organizar. É um lugar de crescimento pra todo mundo, assim. Pra mãe, pro filho, pro marido que ficou gerenciando o filho, sabe? É um espaço que é muito importante pra todo mundo. E mesmo, né? Sem filhos, enfim. Você tá nesse lugar ali com muita liberdade pra poder aproveitar essa viagem pra também desenvolver-se e desenvolver na relação. Ah, sei lá. Eu achei fantástico, assim. E a gente tá pensando nas próximas viagens, a gente vai até abrir. Não vamos fazer só o nosso grupo de amigas. A gente vai abrir pra que as outras amigas de amigas venham. Porque foi, não, foi potente pra caramba. Ai, que lindo. Delícia. Lindo. Aqui. E já aconteceu... Porque eu achei muito tempo. Quatro anos você se compromete com uma viagem. É uma coisa muito surreal, né? É. Tipo assim... E já aconteceu de outras vaquinhas que você já fez? Alguém sair? Existir? Essa pessoa ficou com seis. E aí, ao longo do caminho, uma amiga nossa ficou grávida. E aí, ela... Enfim, ela tava super gravidona, assim. Ela não pôde ir na viagem. Então, a gente devolveu a grana, óbvio. Devolveu a grana corrigida. Porque a grana eu tava investindo, né? Então, uma grana com investimento. E aí, a gente devolveu a grana corrigida. E uma outra amiga também que precisou dar a grana, assim, pra... Pra, enfim, pra outro rolê. Ficou... Pra ela também foi difícil, né? Serialmente, manter e também saiu. Então, assim, duas saíram e tudo bem, gente. Assim, igualmente, poderia ter chegado uma... Um dia antes da viagem e falar Ah, eu tenho a grana e eu vou. A questão da gente fazer ela com o tempo É porque, de novo, é aquele dinheiro que você não vê, Nath. Assim, às vezes é dinheiro de pinga, né? Igual a gente fala, assim. Você faz um esforço, põe, sei lá, 80 reais por mês, assim, na vaquinha, entendeu? Claro que depois você vai crescendo Porque você já quer ir pra outros lugares. Meu marido e os amigos dele, assim, Eles já põem... Eles começaram já com, tipo, 300 reais. Eles economizam por cinco anos Porque eles querem ir pra Europa Fazer a rota da cerveja. Eles querem fazer um rolê mais custoso. Então, tudo bem. Mas o compromisso de você fazer Ele é muito legal Porque um pouco ele vai... Ai, gente, é muito gostoso. Planejar a viagem, eu acho, assim, Inclusive, né? Todo mês que você colocar, A gente vai pensando pra onde você quer ir. Vai planejando. Mas com muita flexibilidade. Flexibilidade é você saber o que você quer. Você prioriza de acordo com essas coisas, né? Tem uma... Tem outra mana que eu entrevistei No Manos que Viajam, a Gisele, Que ela fala isso. Ela é professora. Então, ela tem o trabalho regadinho. Mas, por outro lado, é bom também Que ela tem também as férias certinhas Todo ano. E acaba que... Que, tipo... Ela junta... É tipo anual. E muita gente faz isso, né? Todo ano eu quero fazer uma viagem. Então, também, ela faz toda a programação. Ela conta lá no episódio como... O que ela faz. Como é que ela vai juntando dinheiro também. Eu acho isso muito massa. Porque abre a sua cabeça Para as possibilidades, né? Fazer com amigos, assim, gente... Ah, é muito legal, entendeu? Porque, assim, um motiva o outro, sabe? E aí, teve um mês... Também, sim. Se, às vezes, um mês você não consegue pôr a grana, Tudo bem. Mas, no outro mês, você vem... É uma coisa muito livre, assim. Sem muita regra, sabe? Mas, assim... Você vai pôndo. Vai pôndo. Se mês não dá, No mês que vem, você põe. Aí, nas vésperas de viajar, por exemplo, Eu fiquei sem colocar alguns meses. Porque, como eu fui fazer o sabático na Ásia, Para mim, ficou demais. Porque eu tirei um ano sabático. Eu fiquei sem trabalhar, né? Então, só na gastação. Então, durante um tempo, eu parei de pôr a grana nessa outra vaquinha. Mas, quando eu cheguei aqui no Brasil, Eu voltei a trabalhar a primeira grana que entrou já. Então, também, sim. É ter flexibilidade. Mas, o principal é querer. Junta as manas, entendeu? Junta os manas também. Faz o grupo e... Ah, gente. Começa a sonhar junto. É isso. É isso. Começa a sonhar, vê o que quer e vai. Agora, tem gente que precisa muito de alguém, né? Para impulsionar e tal. É normal também, no grupo de amigas, ter a pessoa. Que vai ser, por exemplo, você. Eu gosto de... Não vou achar ruim de fazer essa gestão. Ou buscar pessoas que organizam grupos. Tipo, sabaticar-se. Sabaticar-se pode ser uma possibilidade no futuro. Para juntar manas, né? Eu acho que devem existir outros também. Outras iniciativas nesse sentido. É só buscar, pesquisar. Né? Eu acho que a gente tem muito tempo. Eu vou montar um grupo, hein? Para poder levar para algum lugar. Eu quero fazer Maldivas para Mochileiros. Maldivas, gente, é só caro chegar lá. Fato. Mas lá, é bem... Assim, dá para fazer um rolê bem em conta, sabe? Para saber mais, tem que assistir o episódio no YouTube e no Spotify. Eu falo até de volta. Insuportável. É. Verdade. Aqui, gente. Quem está assistindo, tem alguma pergunta sobre o rolê da República Dominicana? Manda nos comentários. Envia essa live para mais alguém. A gente já começa a encerrar também. Sim. Sensacional. Dicas preciosíssimas. É legal dizer assim. Tanto o roteiro do Sabático pela Ásia, quanto o roteiro pela República Dominicana, está todo lá no Sabaticarse. Eu fui colocando, enfim, por lugar que a gente passou, com bastante comentário. Enfim, quem quiser saber mais, super pode me escrever ali. Eu adoro dar dicas de viagem. E é sempre uma viagem bem lá do B, assim, sabe? Porque é, para você poder conhecer. A República Dominicana, a gente começou logo numa comunidade, assim, de pescadores, no noroeste, assim, quase na fronteira com a Haiti. E, para mim, foi o lugar mais bonito que a gente conheceu a República Dominicana. E era uma praiazinha de pescadores, assim. Eles falaram que a última vez que eles se contaram, eles eram 415 pessoas. Com crianças. Porque eles se contam, o censo nem chega lá. Então, é muito maravilhoso, né? Então, assim, são algumas famílias. Aí tem toda a história de quem foi o primeiro ir para lá, que era o avô deles, enfim. E, de repente, as famílias, são grandes famílias que se instauraram lá. E é um lugar muito precioso. Você está ali, você tem muito mais contrato com a comunidade. Enfim, tem uma pousadinha, que foi a pousadinha que a gente ficou. Aí você come a lagosta na praia à noite, que ele acabou de pegar ali o povo. Você conhece, brinca com as crianças. Eu adoro, assim. Para mim, é o que torna as viagens, assim, é um tchan das viagens, sabe? Isso é que é. Para mim, que foi a República Dominicana. Conhecer a história do país. Poder falar de como é que foi a época da ditadura. Como é que, sabe? Mas pelo olhar de quem estava ali e viveu. Claro que a gente também foi para lugares que são mais turísticos e tal. Porque ser turístico é porque é bonito, né, Nath? Também não dá para evitar esses lugares. Mas tem de tudo um pouco, assim. Então, dá uma olhada no Sabade Castro também, que eu deixo muita dica lá. Sensacional. Sensacional, eu tenho uma dúvida. Para esse rolê com as manas, você também fez uma pesquisa sobre os lugares? Como é que é essa parte, assim, para... Se vocês fazem roteiro ou não? Fiz. Fizeram, né? Nesse caso, eu fiz, assim. Óbvio que no Sabático, de um ano, ali na Ásia, fiz roteiro nenhum. A gente deixou super no flow, mas porque eu tinha um ano de viagem, né? Então, chegou no lugar, gostou, fica. Não gostou, não vai. Com as meninas, assim, agora, nessa viagem de 16 dias, A gente fez um roteiro macro, mas a gente deixou espaços para poder fugir do roteiro, vamos dizer assim, se a gente quisesse. Então, nesse lugar, Punta Rossia, que a gente chegou, puxa, adoramos o lugar, fica um dia a mais, sabe? Então, a gente, alguns lugares que a gente sabia que a gente podia gostar mais ou menos, a gente deixou, fez a reserva da primeira noite, da segunda noite, Deixou um buraco e foi reservar três noites, depois um lugar que a gente já sabia que a gente ia ir. Então, você faz, assim, você põe uns pins no mapa, mas deixa uns espaços, assim, para ver se você gostou mais, fica. Porque, se não, você faz a reserva de quatro noites, chega num lugar, num curto, sei lá, o lugar não é bacana, o hotel não é legal, entendeu? Não precisa. É bom ter essa flexibilidade sempre. Além do Splitwise, então, você usa o Google Maps para dar os pins no mapa? Tem algum outro aplicativo, ferramenta? Eu adoro o Google Maps também. Split também eu uso. Gente, o nosso Google Maps da Ásia, eu tenho que parar e disponibilizar ali no sabato de casa. O meu Google Maps da Ásia está chuchu, porque eu chegava em cada lugar, a gente fazia o pin de tudo, gente, foi um ano. O pin de onde comer, onde ir, academia, porque a gente aqui é meio os doidos da academia e sempre as academias. Não, o meu Google Maps de academias pela Ásia, academia para mochileiros, porque a gente chegava nos lugares, imagina, na Índia. A gente ia lá, Filipinas, a gente ia nas academias, a academia que é para os gringos, aí você chega lá, tipo, é um crossfit muito meia boca, 20 dólares a sessão. Você fala, o quê? Sem chance. Juro, tipo assim, o povo é muito fora do... Aí a gente achava onde que o pessoal daqui vai para malhar. Não, Nath, a gente achou casa, assim, garagem. Eu amo. Mas era muito, porque ali a gente fazia... Quando a gente entrava, a gente era os ETs, sempre o pessoal olhava para a gente, tipo assim, é estranho. Mas era onde a gente fez muitos amigos locais, assim, muitos. Nas Filipinas, a gente estava malhando numa academia, esse foi o pior lugar, assim, porque era uma academia, não, gente, horrenda. Mas dava, assim, o peso e era barato, era menos de um dólar. E depois, na praia, a gente encontrou com um cara que estava vendendo coco, que era o cara da academia. Ele já veio e deu um coco para a gente. Sabe, umas coisas muito maravilhosas. Você está aí em contato, vai na casa do pessoal depois, enfim. Então, importante, Google Maps. Eu vou dividir meu Google Maps da Ásia. Google Maps também é uma super ferramenta, assim, não só para peçar roteiro, mas para fazer o pin, né, de o que fazer em cada lugar. Splitwise, com certeza, a gente book, né? Principalmente depois de viajar na Ásia um ano, aquela coisa do book de vocês subindo de nível, isso é real, assim. Tem muitos descontos ali. Eu já estou no nível 3 do Dinius. É muito maravilhoso. Então, para se dar algum problema na viagem também, o pessoal do Booking ali tem uma equipe legal, poder te apoiar. Então, para mim, são os três aplicativos, assim, que não tem como ficar sem. E a República Dominicana, por exemplo, que foi para fora do Brasil. Ah, não, o Sabático também. Banco, qual que vocês usam? Qual que vocês usaram? Ah, foi uma dica bem legal também. Esqueci, gente. O Avenue, a gente abriu uma conta na Avenue, que é um banco feito por brasileiros, mas ele fica ancorado nos Estados Unidos, né? Então, você manda seu dinheiro, você abre sua conta digital igual o Nubank, e aí você manda seu dinheiro para lá, você paga 1% de OF, né? Porque é envio internacional para mesmo CPF. E eles te mandam um cartão de débito, e você usa cartão de débito. Quando a gente fez a conta, a gente não tinha taxa para uso. Parece que eles colocaram, assim, em meados do ano passado, eu não peguei, mas eu acho que agora tem uma taxa pequena, assim, para você poder usar por transação. Mas ainda, gente, é infinitamente menor do que você, né? Não tem jeito. Normalmente, assim, sai do Brasil, você tem que usar um cartão internacional, senão é impossível viajar, né? Total. É. Aqui, agora, América do Sul, eu usei muito o Wise, inclusive no meu link da Abio, gente, quem quiser, tem todos os links de quase tudo que eu uso, assim, com indicação, link convite. Isso é bom também vocês botarem no sabatecar, você colocar os links de coisas que vocês usam, mas com a filhação sua, para você ter o seu link convite personalizado. Vou colocar... E vou pôr meu link... O link do Google Maps, assim, quem for para a Ásia, eu e para o Dominique. Isso aí dá até para vender, hein? Assim, sem querer falar, mas, nossa, precioso. A Ásia está um chuchuzinho, gente, está muito maravilhoso. Nami, não acredito na cultura compartilhada. Ah, eu marco tudo também e o povo que me manda mensagem, Nath, estou chegando em São Luís. É muito legal ver isso, que a galera lembra dos lugares que eu passei. Aí, às vezes, fala assim, Nath, eu lembro que você estava por São Luís, no Maranhão. Me manda dica aí. E aí, eu vou lá no meu Google Maps também e pego, vai almoçar nesse lugar, esse hostel, essa pracinha, esse não sei o quê. É isso, é muito maravilhoso, assim. Você vai fazendo, né, conforme você vai viajando, com a dica de todo mundo, enfim. Nossa, assim, que ótimo ter conversado com você. Porque eu esqueci completamente, gente, meu Google Maps da Ásia está lá. Fala, o que é isso? Tem que disponibilizar esse link, não, viu? Vou deixar ele gratuito com todos os... Ai, eu quero, viu? Porque eu estou para planejar um rolê, assim, de Ásia em algum momento. É, o próximo rolê aqui, eu acho que vai ser a Ásia. Já é um desejo, assim, fazer um... Alguns safaris, assim, rodar alguns países também, de carro, enfim. Vamos ver. Mas a Ásia eu volto com certeza. Ficou o desejo de fazer o Everest, né? Porque no Nepal a gente fez a parte oeste dos Himalaias, agora eu quero fazer o Everest um dia. Voltarei. Ai, maravilhosa! É isso, muito obrigada, mana. Foi rapidinho esse bate-volta, esse bate-papo, assim, para a gente falar de dica, que eu amei. Acho que a gente foi mais objetiva que o episódio, né? Que o episódio ficou blá, 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 blá. É o tempo. Você põe o tempo, minha menina, para correr aqui, a gente vai, óbvio, desfocada. Mas foi maravilhoso. Nossa, você me deu, agora ele sai. Isso é óbvio que eu vou catar já essas coisas para disponibilizar lá. Maravilhosa. E aí a gente troca ideia no privado. Quero saber tudo do sabate-car-se para os próximos passos também. Gente, estou preparando novos episódios do Humanas que Viajam. Hoje eu vou ter nove horas da noite do Brasil, um outro encontro, só que pelo Meet, só para mulheres, quem quiser, a gente vai fazer um grupo de mulheres essa semana para reunir todos os dias, durante nove dias, para falar de merecimento. Quem quiser participar, me chama no privado. Tá, irmã. De viagem, merecimento, entendeu? Eu mereço que eu não tenha com meus amigos para viajar para algum lugar. Já faz esse pouquinho, Nath, entendeu? E aí pode ser, gente, viagem de qualquer coisa. Pode ser depois uma viagem espiritual para um retiro. Pode ser viagem para, sei lá, o que cada um quiser. Mas já faz, já manda essa no grupo aí. Eu amei. Vou dar ideia lá até no grupo do Humanas que Viajam que a gente tem no WhatsApp. Ai, que maravilhoso. Faz isso. Aqui, obrigada, adorei. Já já estou aí para a gente dar rolê de carnaval. Chegando seguida. Beijo! Beijo!